No minuto de reflexão de hoje, pergunto aos irmãos, o que é perdão? Perdão é anistia, absolvição. Há exemplos de perdão e compaixão, dignos de lembrarmos e praticarmos. São dos santos que Deus nos deu para nos corrigir, doutrinar e ensinar o caminho do bem e devemos segui-los religiosamente. Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo. Pois bem, que tal tirar a mágoa do coração e se retratar com seu semelhante, dando-lhe o perdão e aceitando também ser perdoado? Seu coração será curado de uma ferida que parecia que não tinha remédio. Tenha coragem, você consegue. Lembre-se, perdoar também é amar. Pratique-o!